Quem é o Rodrigo Miranda? Quem é o Rodrigão? O Rodrigo Miranda é pai de duas meninas, Antonella e Giovanna. Sou casado também. Atualmente, eu moro no Rio e moro no Rio Grande do Sul. Eu trabalho no mercado cripto desde 2016, então são sete anos. Mas, assim, operando mercado financeiro, bolsa, eu comecei antes, comecei em 2014, então há média uns 10 anos, e trabalhando na área comportamental, focado na inteligência, comportamento, a gestão de risco, ajudando outros profissionais na área do coach de alta performance, eu já atuo desde 2012. Então, vamos aí, 2011 para 2012. Então, hoje estou falando de 11 anos, 11 a 12 anos de trabalho. Sou formado de administração de empresa, fiz algumas especializações, algumas pós, em algumas áreas, focado na educação, e também fiz especialização na escola militar. Fui oficial da aeronáutica, fiz escola militar, fui oficial da aeronáutica durante 4, 5 anos, depois eu abri mão para ir para uma outra área pública, eu queria ir para a área fiscal, para a área da auditoria, cheguei a passar por alguns concursos, mas nesse período teve uma mudança, uma reviravolta na minha vida, que foi a morte da minha avó. E aí eu tomei a decisão de voltar a empreender novamente, aí eu abri o INSF, o Instituto Financeiro, barra Extreme Coaching, que era uma outra empresa que trabalhava com desenvolvimento de liderança, e prestava custodia para grandes empresas no Brasil. E aí, isso eu criei ali em 2014 para 2015, e em 2016 para 2017 eu tive o primeiro contato com cripto, e foi aí que eu migrei, comecei a migrar aos poucos e criei a UnibTC. Então, a UnibTC está desde 2017, desde 2017. Então, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Vamos aí para 6 anos de UnibTC já. Então, é isso. Esse seria o Rodrigo. Eu gosto muito de finanças, gosto muito de ensinar também, uma coisa que eu amo, que eu sou apaixonado. Então, fico muito feliz quando eu encontro meus alunos, as outras pessoas na rua. Vejo outros canais também que de alguma forma se inspiraram na UnibTC, também estão crescendo, estão desenvolvendo suas carreiras. Porque quando eu comecei, ADM, era mato. Eu comecei, depois de mim veio o Voepa e depois veio o Edilson. Mas quando eu comecei, só tinha o Fernando Uris e o Nerd Bitcoin. Então, era realmente mato, mato. Aí, um ano depois, um ano e meio depois, veio o Criptomaníacos e depois, alguns meses depois do Criptomaníacos, surgiu o Augusto. Então, a gente já está um bom tempo no mercado. Fico feliz que nesse período o mercado cresceu, novos profissionais entraram, surgiram. Nos últimos dois anos, muitos outros bons profissionais surgiram. Isso é muito bom, porque a gente vai, como é que eu posso dizer, educando. O mercado vai ficando mais maduro. Eu acredito em uma frequência de abundância. Quando os rios sobem, todos os barcos sobem junto. Então, quando você tem bons profissionais, é bom, porque são menos pessoas para cairem em golpes e se prejudicarem e se machucarem no mercado cripto. Querendo ou não, né, Rodrigo? Quando, como você diz, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Eu acho que, eu até já comentei várias vezes com as pessoas aqui na live, o seguinte, que não existe concorrência. Claro que tem aquela questão, né? Ah, pô, quero pôr mais inscritos, quero likes, enfim, blá, blá, blá. Mas o objetivo tem que ser o objetivo comum, que é ajudar quem está do outro lado, né? E a gente percebe que bons profissionais têm feito isso aí ao longo do tempo.